Senhor Arthur Lira, eu queria saber se o senhor não tem vergonha. Gostaria de saber se o senhor não tem vergonha. Ora, em que país vocês estão vivendo? As pessoas estão comendo ossos. Muitas vezes a pessoa fica aqui no centro da cidade porque não tem dinheiro pra voltar pra casa com a passagem cara que a gente tem aqui. Porque o desemprego tá aumentando, porque a fome tá aumentando. E vocês querem que a prefeitura possa botar caco de vidro pra impedir que essa pessoa durma embaixo de viaduto. Se a tarefa fundamental for caçar fascista, a gente vai caçar fascista. Porque a gente não tem medo. E a gente não se cala. O senhor vai tá sim nos livros de história. Vai tá nos livros de história como um juiz... Como um juiz que se corrompeu. Como um juiz ladrão. ...da máfia. Querem que a máfia continue. Querem que a situação continue da gente que tá. Querem que a população continue pagando a passagem cara. Querem que os ônibus continuem caindo aos pedaços. Não querem enfrentar jacobarata. Recua! 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 Chegou a hora de derrotar as milícias no Rio de Janeiro. Recua! 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 Obrigado.